O Natal, ele representa exatamente a união de afeto, de amor. É um momento de encontro, é um momento de partilha, é um momento de rever os amigos, a família. Bem-vindos ao especial de Natal da Brasil Paralelo, segundo ano do especial de Natal. O Brasil Paralelo tem uma capacidade de conseguir surpreender. Podem esperar um grande espetáculo, podem esperar histórias que vão comover. Acho que a palavra que define bem esse especial de Natal é essa, emocionante. Obrigado. 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 Obrigado.